E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug Jerson, canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje ele serve pra vocês uma reação, um react, porque saiu o trailer aí de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, que vai apresentar o vilão Kang pra gente aí, mais uma aventura do Homem-Formiga, que introduz o novo vilão desse vilão que vai ser aí, o novo grande vilão da Marvel, que já apareceu em Loki, pra quem não tá ligado, pelo menos uma variante dele. E a gente vai aqui pro modo de react, eu estou num local diferente porque eu estou viajando a trabalho, saca? Mas a gente não podia deixar de fazer esse vídeo, não é mesmo? Então já se inscreva no canal, galera, tem outros vídeos aí pra vocês, tanto sendo produzidos quanto aqui no canal, tá ligado? Vê aí se você gosta do canal, eu creio que se você gosta de análise e críticas com um olhar diferente, o meu olhar, obviamente, a gente pode conversar e trocar ideia e você se interessar aqui numa discussão saudável sobre cultura pop, dicas e séries e essas coisinhas, tá ligado? Bora falar sobre isso aqui, então, mano, tô ansioso. Vamos aqui, um, três, dois... Você já se inscreveu? Muito obrigado. Três, dois, um. Eu costumava me perguntar muitas perguntas. Scott, você é um avião. Como você é um avião? Isso não faz sentido. Mas onde eu vou, as pessoas me dizem o mesmo coisa. Obrigado, Spider-Man! As pessoas ainda precisam de ajuda, cara. É por isso que fizemos isso. Como um satélite para o espaço profundo, mas... Quanta. Espera, espera um minuto. Você envia um signal para o mundo do mundo do mundo do mundo do mundo do mundo. Descubra-se. Agora! Cadê! 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 Essa é a filhinha deles, né, Gi? Já está crescida, já. Gigante. Caraca, mané. É o universo secreto dentro de nós. Por que? O que você está com medo? Há algo que eu nunca disse. Esse lugar... não é o que você acha. Eu vou te dar uma chance. E te dar mais tempo. Se você me ajudar... Então... O que você vai ser? Ant-Man. O que você vai ser? O que você vai ser? Também a tela, olha só que maneiro Vamos aqui, ó, ó, ó Ficou massa, hein? Então vamos lá de novo Eu quero ver de novo, que agora eu posso pausar aqui Cara, tem um shot bem bonito isso aqui Vai ter um K de exploração E ao mesmo tempo vai ter essa parada aí Que parece que o reino quântico é dominado Pelo K, de algum jeito Vamos lá Cara, é muito doido Já começa a desculpa, gente Mas assim, eu não tenho que falar É muito doido ver o Michael Douglas Sendo um papel secundário assim Tomara que eles tenham até mais importância aqui Cara, isso aqui é lindo Olha isso aqui, mano Isso aqui é lindo Essas lavas Sei lá se é lava mesmo, tá ligado? Esses buraquinhos aqui no céu Cada um de uma cor Até ela meio que dividida Assim, tá bem bonito, cara Assim, obviamente CGzão Mas tá tudo bem Tá tudo bem feito pra caramba Então não tem que reclamar não Tipo, que da hora Essa cera aqui com Sei lá Um baldinho na cabeça Que brilha Faz aqueles baldes de cerveja Tá ligado? Que brilha Tá, interessante Tem um povo aí Todo daí Cara, olha o rolê do King Se for o palácio dele Se for o palácio dele O lugar dele Que bonito, hein, mano E que gigante Cara, muito bom, mano Muito bom Olha ele vendo eles Tipo, esfarelando aqui Cara, olha o King Tá muito maneiro Não é pouco Tá bem maneiro Eita E o Jonathan Majors Está em todos os lugares Ele vai ser o vilão do Creed Ele vai ser o vilão aqui Ele é fantástico Ele tá em todos os filmes Ele tem que estar mesmo Porque ele é maravilhoso Meu Deus do céu Que homem 16 de fevereiro Muito maneiro, cara E a Marvel não perde tempo, né, velho O bagulho nem saiu Pantera Negra Eles já estão com um trailerzinho aí Provavelmente pra exibir também Nas sessões de Pantera Negra Não é mesmo? Cara, isso vai ser interessante Eu gostei Gostei do trailer Não é? Nossa, incrível Melhor trailer do mundo Não é super Mas já é super hypado Mas tem uma tensão aqui E obviamente Como sempre Uma possibilidade de futuro Do universo cinematográfico da Marvel A gente entender Por que esse vilão é o que é Tá ligado? Isso vai ser importantíssimo pra gente É uma possibilidade de futuro E a gente entender O que é esse reino quântico Pra finalmente tentar entender Um pouco das regras do jogo Isso vai ser bem legal Tá ligado? E o Jonathan Majors Como eu falei É incrível Estou louco pra ver E se me dizer O que você achou do vídeo O que você achou da minha reação Vamos trocar uma das aqui nos comentários E fala pra mim Qual o próximo vídeo Devo trazer aqui no canal Se inscreve E deixa o like Se puder Se torna um padrinho Ou seja um membro Aqui na plataforma do YouTube Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo A gente se vê no próximo Ou em alguns outros Que já estão aí Até a próxima galera Valeu Beijos Tchau 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 Tchau